Até maio deste ano, Bolsonaro afirmava pensar em Sérgio Moro para a próxima vaga no STF. Ele acompanhou, ao longo de quatro anos pelo Brasil, eu sempre falava o quê? Que precisamos de alguém no Supremo com o perfil de Sérgio Moro. E isso que ela foi falada. E agora, por exemplo? Perguntando pra mim, se tivesse que indicar hoje alguém para o Supremo, eu indicaria o Moro. Um mês depois, contudo, o presidente passou a enfatizar que escolheria alguém terrivelmente evangélico. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Entre as duas vagas que terei direito a indicar para o Supremo, um será terrivelmente evangélico. O terrivelmente, neste caso, é André Mendonça, pastor e atual advogado-geral da União. Mendonça foi anunciado como AGU de Bolsonaro em novembro de 2018, dois dias depois de Toffoli insistir em um grande pacto pelo Brasil. Toffoli e Mendonça possuem um passado em comum. Quando Toffoli foi o advogado-geral no governo Lula, deu a Mendonça uma diretoria da AGU. No governo Bolsonaro, a dupla mantém o bom relacionamento. Como quando Mendonça defendeu o polêmico inquérito aberto por Toffoli no STF. O AGU e o presidente do Supremo também concordam que Bolsonaro poderia ignorar a lista tríplice ao nomear o PGR. Foi o que o presidente fez. Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Recentemente, membros do STF veicularam na Folha elogios anônimos a Mendonça e indiretas a Sérgio Moro. Segundo Bolsonaro, André Mendonça é terrivelmente evangélico e supremável. O importante é que seja terrível ao crime. Legenda Adriana Zanotto